Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar as minhas suculentas do gênero Sedum e identificá-las para vocês Já tem vídeo aí no canal contando tudo sobre alguns desses Sedums Eu vou deixar a playlist de suculentas aqui na descrição e também na tela final do vídeo Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais Sejam bem-vindos a mais um vídeo Então pessoal, eu vou começar mostrando essa suculenta aqui que é o Sedum rubrotictum Ela é uma suculenta de fácil cultivo e se desenvolve bem tanto a meia sombra quanto no sol pleno Só que no sol pleno ela tende a ficar com uma coloração mais avermelhada, bem bonita Quase que num tom bem rubro, por isso o nome Sedum rubrotictum Eu vou deixar uma foto dela aqui cultivada a sol pleno para vocês verem como ela fica Essa minha aqui pega sol, mas ela não está pegando uma quantidade de sol o suficiente Por isso que ela não está colorida E também está chovendo essa semana aqui na minha cidade Aí as suculentas perdem aquela coloração Pela falta de sol mesmo A próxima suculenta é a Sedum nus balmeriano Eu já gravei um vídeo contando tudo sobre esse Sedum Eu vou deixar aqui na descrição para vocês Mas ela também é uma suculenta bem fácil de cultivar E ela também se adapta muito bem na meia sombra e também no sol pleno Só que para ela ficar com essa borda bem avermelhada e uma tonalidade mais alaranjada Ela vai precisar ser cultivada no sol pleno A meia sombra também tende a deixar ela estiolada Então o ambiente que eu mais indico para essa suculenta é o sol pleno Ela cresce bem rápido e se reproduz tanto por folhas quanto por mudinhas que brotam no caule Essa outra suculenta aqui, que a minha está bem pequenininha ainda É muito confundida com a Sedum nus balberiano Mas o nome dela é Sedum adolfi ou Sedum golden glow Tem uma confusão aí na nomenclatura Mas eu acho que os dois nomes são para a mesma suculenta É uma outra suculenta que é muito fácil de cultivar E quando ela vai crescendo ela tende a ficar com a borda mais rosada ou alaranjada Vai depender aí do ambiente A minha está muito novinha ainda, tem pouco tempo que eu plantei ela aqui E eu estou aguardando ela encher esse vaso para ficar bem bonita aqui no jardim vertical Também é uma suculenta de muito fácil cultivo Ela brota tanto por folhas quanto por mudinhas no caule Inclusive essa mudinha menorzinha que está ali no cantinho Eu fiz a partir da folha dela Essa daqui é muito conhecida por todos E ela é a Graptosedum francesco balde Ela é uma suculenta híbrida Uma mistura de duas suculentas de gêneros diferentes Ela é resultado da mistura da suculenta Graptopétano paraguaense Que é a popular planta fantasma com o Sedum pachifilum Também é uma suculenta super fácil de cultivar E pode ser cultivada tanto a meia sombra quanto no sol pleno No sol pleno ela tende a ficar com uma tonalidade mais alaranjada Bem bonita Essa minha aqui pega sol mas não pega uma quantidade muito grande de sol Por um longo período do dia Por isso ela não está tão alaranjada assim Mas ela já está pegando aí uma corzinha E está bem bonita Se desenvolve muito rápido E também se reproduz com facilidade A próxima suculenta que eu quero mostrar Também é um Graptosedum E essa daqui é a Graptosedum bronze Ela é um cruzamento entre a Graptopétalo paraguaense E o Sedum starly Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse Sedum Mas eu também já gravei um vídeo contando tudo sobre essa suculenta Eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem Ela também é uma suculenta muito fácil de cultivar Se reproduz tanto por folhas Quanto por mudinhas que brotam no caule Também é uma daquelas suculentas Que ficam com uma coloração maravilhosa no sol Ela fica numa tonalidade bem avermelhada Bem escura Por isso o nome de Sedum bronze Pela sua tonalidade que ela adquire Quando ela é cultivada a sol pleno Ela é um charme né pessoal A próxima que eu quero mostrar para vocês É a Sedum Rensleiano Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas o nome popular dela é Sedum colar de princesa A minha está com floração Ela dá essa floração bem bonitinha Umas flores bem pequenininhas Parecidas um pouquinho com as flores da paraguaense E ela é uma suculenta que é bem fácil de cuidar Brota bastante mudinhas E enche bem o vaso E tem a tendência de ficar uma suculenta pendente Fica muito bonita em jardim vertical Como a minha está sendo cultivada aqui E é uma suculenta que pode ser cultivada Tanto na meia sombra quanto no sol pleno Só que é um tipo de suculenta que a gente tem que ter bastante cuidado Ao cultivar ela no sol Pode causar queimadura nas folhas Essa lindona aqui é a Sedum burrito Muito confundida com uma outra suculenta bem parecida com ela Que é a Sedum morganiano Mas essa daqui tem as pétalas mais curtas e mais arredondadas A outra que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Tem as folhas mais compridas e pontudas É uma outra suculenta bem fácil de cultivar Eu ganhei um galinho bem pequenininho dessa suculenta E olha o tamanhão que a minha já está Ela é uma suculenta pendente Ela cresce um pouco mais devagar do que os outros Sedums Que eu já mostrei aqui no vídeo Mas tem a característica de encher bem o vaso E soltar várias brotações Eu estou muito apaixonada por essa minha Olha, ela já encheu todo o vaso Não dá para ver nem o substrato aqui por cima E nem o vaso do jardim vertical Ela já tampou tudo E para reproduzir ela é muito simples Basta pegar um galinho desse e colocar na terra Que ele se desenvolve E ela é uma suculenta de meia sombra Podendo tomar aí um solzinho da manhã ou da tarde A próxima suculenta que eu quero mostrar para vocês É essa fofura aqui Que é a Sedum Japônico ou Sedum Oro Essa aqui é uma variedade verde E ela é uma suculenta que se reproduz com bastante facilidade Mas deve ser cultivada a meia sombra Ela não tolera o sol forte e muito quente Porque ela é de localidades que o clima é mais ameno E o sol muito forte pode acabar queimando as folhas dela Ela é uma planta mais sensível e a rega dela Como a rega de toda suculenta deve ser uma rega moderada Porque as suculentas no geral já guardam muita água nas folhas e no caule E são plantas de raízes finas Portanto elas não toleram ficar encharcadas por muito tempo A próxima que eu quero mostrar é a outra variedade desse Sedum Oro Que é essa daqui das folhinhas bem amarelinhas A minha está bem pequenininha ainda Mas já dá para perceber a tonalidade amarelada das folhas Uma outra Sedum que eu tenho aqui e está bem pequenininha ainda É essa daqui que é a Sedum Pachifilum Eu vou deixar uma foto dela aqui para vocês verem Como ela fica quando fica grande e pega sol Ela tende a ficar com as pontinhas das folhas rosadas E fica muito charmosa Ela é de fácil cultivo podendo ser cultivada na meia sombra e no sol pleno A próxima que eu quero mostrar é a minha Sedum Morganiano Aconteceu um acidente muito triste com essa minha suculenta Eu replantei ela recentemente nesse vaso cuia aqui E tinha dependurado ela na minha varanda lá do quintal Aí um belo dia eu chego lá na varanda e ela está toda despedaçada no chão Ela caiu lá do lugar que ela estava de pendurada E quebrou toda né Porque as suculentas são bem sensíveis Então elas quebram com muita facilidade De alguma forma esse pendurador soltou Tanto que agora eu até amarrei ele ali com o arame Para não ter perigo de ele soltar com o vento Aí agora ela está aqui se recuperando Eu coloquei as pontinhas aqui para ver se elas brotam Agora é esperar para ver se ela ficar bonita novamente Ela tem um crescimento um pouco lento Mas vamos aguardar Eu tenho esse outro vaso dela aqui Essa Sedum Morganiano está bem diferente Está em uma coloração verde pouco mais clara Porque eu cultivo ela no sol pleno Ela fica aqui nessa beirada de terraço Virada para o lado do sol Então ela pega sol praticamente o dia todo E ela ficou com essa coloração muito linda Eu tenho que fazer o replante nessa suculenta Porque ela está começando a pesar Ela está num vaso muito pequeno E eu estou com medo dela cair também Então é isso pessoal Essas são as minhas suculentas do gênero Sedum Me contem aí nos comentários se vocês cultivam essas suculentas E o que vocês acham do cultivo delas E se eu tiver identificado alguma com o nome errado Por favor me corrijam Se você está aqui assistindo esse vídeo E gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo Que eu posto por aqui toda segunda-feira Às 6 horas da tarde Gratidão a todos que assistiram Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus